Olá, eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil. Hoje a gente mostra pra você a peça da mangueira, a escola campeã do carnaval deste ano lá no Rio de Janeiro. E mais, a partir de hoje os contribuintes já podem fazer a declaração do imposto de lenda. Mas atenção, esse ano o prazo vai ser mais curto. A gente também mostra pra você que o apontado pela operação Lava Jato, como operador do PSDB, Paulo Preto foi condenado a 145 anos de prisão por fraude na construção de um tente do Rodoanel. Essa é a segunda condenação do engenheiro em menos de 10 dias. A gente também mostra pra você que o Palácio do Planalto divulgou uma nota informando que o presidente Jair Bolsonaro não teve a intenção de criticar o carnaval quando postou um vídeo com conteúdo sexual no Twitter. E ainda, os últimos desdobramentos da crise na Venezuela. Essas e outras notícias você confere ao longo do dia a programação da EDC, a empresa Brasil de Comunicação. Tchau!